Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de cartas aqui no canal Baralho Cigano na Mesa para a gente responder agora o que ele ou ela está sentindo por mim Então a nossa avaliação semanal aqui falando sobre sentimentos Fica aí para acompanhar com a gente Eu vou preparando aqui para a escolha de cartas Enquanto isso se inscreve no canal se você ainda não é um dos inscritos E ativa as notificações aí para poder receber as atualizações E recebendo mensagens do Baralho diariamente Praticamente todos os dias nós temos vídeo por aqui Eu tenho notado que algumas pessoas nos comentários às vezes escrevem Posta mais vídeos, mas é praticamente todo dia que tem vídeo Então às vezes é falha do YouTube que não notifica E aí você acha que não está tendo conteúdo no canal e tá Então qual a dica que eu te dou? Se você estiver estranhando, que não recebe notificação Acesse o canal para ver se não tem algum vídeo que você não viu Pode ter essa possibilidade também, certo? Então vamos lá Cartas na esquerda e na direita você vai escolher Na esquerda é um quartzo azul, na direita é um verde Vamos nessa? Fiquei um pouquinho quieto aqui para você se concentrar e escolher as suas cartas Agora a gente parte para a leitura então O que ele ou ela está sentindo por mim? Para quem escolheu na esquerda é a nossa primeira leitura aqui Vamos lá, ver o que o Baralho tem para te apresentar Cartas da Torre, do Trevo e da Lua O que essas cartas falam então a respeito do que ele ou ela está sentindo por você aí A carta do Trevo, vou falar primeiro do Trevo, a carta central aí Traz uma energia positiva, uma energia de otimismo De bons pensamentos, de bons sentimentos De coisas boas para se viver entre duas pessoas Aquilo que se deseja viver E uma esperança para que isso seja providenciado Para que as coisas aconteçam de fato a dois Então essa carta traz uma grande energia Mostrando uma boa conexão sentimental Da pessoa em quem você está pensando com você Com coisas boas para serem experimentadas a dois Independente do quanto isso seja possível ou não A gente está falando do que essa pessoa está sentindo O que podem ser as vontades, enfim E aí a carta da Lua converge com essa ideia do Trevo aí na mesa Porque a Lua fala também de um clima de romantismo De um sentimentalismo maior Então é um sentimento que flui mais por você De repente tem a ver com a ideia do reconhecimento De perceber mais os seus valores Ver mais de quem você é Mais das suas qualidades E o desejo de que tudo possa dar certo entre vocês É o que faz parte aí do que ele ou ela está sentindo Então é uma mensagem muito positiva E essa torre aqui Que eu ainda não falei dela Então vamos falar agora De repente você está pensando assim Poxa, isso daqui é excelente então Mas aí é muito caso a caso Tem gente que realmente está experimentando Essa manifestação Na forma da outra pessoa se comunicar E tem gente que não Que gostaria muito de ver isso Mas não está vendo A carta da torre mostra ali Um comportamento mais reservado Mais introspectivo É quando a pessoa precisa mais da intimidade dela Ficar no próprio canto Não se abrir tanto Mas aí é que está Não se abrir com você Não significa não estar sentindo isso daqui por você De repente é alguém que está realmente com esse sentimento Mas não está no melhor momento para comunicar isso Para poder se abrir Para compartilhar Devido a maior necessidade De se resguardar aqui nessa torre De ficar mais na própria energia Então é aquele negócio É cada um dentro do seu espaço E a gente precisando saber respeitar isso Para poder se dar bem com alguém Para poder se relacionar bem com alguém Para que as coisas sejam saudáveis A gente não pode ser invasivo Quando a outra pessoa está ali meio na dela E a gente percebe isso Deixa lá Não vai querer forçar a barra Porque acaba sendo desconfortável Às vezes quando a coisa está bem E existe uma atitude como essa Pode gerar um pequeno desgaste ali Meio leve Mas quando esse tipo de insistência Vai ocorrendo Então realmente a pessoa vai se sentindo invadida Onde ela não quer tanto se abrir E aí é um desconforto Aí pode vir briga As coisas mudam Então não vale a pena forçar Percebeu que a outra pessoa está ali meio na dela? Deixa lá O importante foi o que o baralho revelou aqui A respeito do que essa pessoa está sentindo Então excelente Foi uma grande mensagem aqui Para você Vamos ver as outras cartas agora Para quem escolheu na direita Tirando aqui o quartzo verde Para você Temos aí As cartas da mulher Do sol E da árvore Uma mensagem muito positiva também Porque a mulher Como uma carta pessoal E aí nas nossas leituras A gente vai aproveitar Uma característica comportamental Dessa carta Que fala mais a respeito Do nosso emocional Então pode ser alguém Mais emotivo Nesse momento Com uma tendência maior A querer se abrir A querer se expressar A falar dos sentimentos Então isso é legal A gente já percebe aí Uma abertura Né? Dele ou dela com você Uma abertura emocional Uma abertura sentimental Tá? Permitindo com que as ideias Possam fluir com mais facilidade Né? A carta do sol Ela fala de realização De felicidade Né? De sucesso Então o que ele ou ela Tá sentindo aí Tá? Com essa perspectiva Do que pode acontecer Entre vocês Né? Ou seja Há um sentimento Grande por você Né? E é o desejo De experimentar É o desejo De desfrutar disso De uma relação De poder ser feliz Com o que Né? É... Pode ocorrer Entre vocês Enfim Há essa perspectiva Tá? De algo bem sucedido De algo que pode dar certo Ou seja Pra isso Existe Né? Como pano de fundo Daí um grande sentimento Tá? Pra alguém querer Buscar Essa energia do sol Com você A felicidade Ao seu lado Realizações Ao seu lado Tá? Então tudo isso Tá fazendo parte Aí dos sentimentos E a árvore É claro que combina Perfeitamente Com esse sol Porque fala do progresso Fala da É... Da longevidade De algo duradouro Então é um sentimento Firme Né? Muito mais É... Voltado pra ideia De viver um relacionamento Tá? Pra ter conquistas A dois Pra almejar Situações importantes A dois E não algo de passagem Sem um grande significado Muito pelo contrário Há um significado grande Nesse sentimento Aí Tá? E justamente Essa combinação Né? Pela força Que ela traz Aí é que eu acho Que acaba também Resultando nessa Abertura emocional Então pode ser Um momento mais propício Pra você Ter esse tipo De percepção Com a pessoa De quem você gosta Né? Sentir uma aproximação Maior Alguém que queira Conversar mais Que busca mais Do espaço Pra falar com você Sobre aquilo que sente Isso tudo tá Sendo mostrado Como algo possível Aí Tá? Existe uma abertura Porque os sentimentos Realmente são bem positivos Com as cartas Que nós tivemos Beleza gente? Então essa foi a nossa Leitura da vez Eu agradeço pela presença De vocês Um abraço E até o nosso próximo Encontro no canal Tchau